Uma energia positiva para o Atlético contra o Inter, no Asciola e pela primeira vez na história, recebendo um jogo de Série A. E o Dragão foi logo pressionando, Vargas chutou forte, à direita de lomba. Da Alessandro para o artilheiro Galhardo, Éder chegou dividindo na hora certa. Chutaço do Nicolas, que arrancou aplausos da comissão técnica na arquibancada. E olha o Jean cobrando falta, sem muito perigo. Patrick com liberdade, ele finalizou, Jean segurou firme. Lindoso pegou o rebote, mandou para o gol e lá estava, sem dar rebote, o guarda-metas do Dragão. Jean também segurou a cabeçada de Yuri Alberto. O goleiro do Atlético estava demais e defendeu o chute de Wendel. Mas, depois do escanteio, a bola tocou no braço de Zé Roberto e o árbitro marcou o pênalti. Nem precisou do VAR no lance. Thiago Galhardo, o artilheiro do Brasileirão, cobrou e Jean defendeu. Comemorou como se fosse um gol. Jean manteve o zero no placar, com uma espetacular defesa de pênalti. E para dificultar a vida dos colorados, Moledo foi expulso na metade do segundo tempo. O Atlético, então, foi à luta. Zé Roberto, cara a cara com lomba, chutou em cima do goleiro, perdendo a melhor chance do Atlético na partida. Júnior Brandão recebeu boa bola. Poderia ter tocado para Zé Roberto, mas mandou longe do gol. Depois do vacilo de Gilvan, e lá estava Jean, 46 do segundo tempo. O goleiro do Atlético garantiu o empate. Jogo encerrado no Ascioli. Atlético zero, Internacional também zero. E após o apito final do árbitro, ainda rolou um bate-boca. Uma confusão dentro do gramado do Ascioli. Depois, todos foram para o chuveiro.